Hey, galerinha! Seu amor! Aqui é a Mistura TV Sims! Estamos de volta com o T-Sins 4 com o desafio dos 100 bebês. E no episódio anterior, a Kate teve o bebê de número 57, gente. Sim, já temos tudo isso de filhos. Eu vou deixar a lista pra vocês aqui dos bebês na descrição do vídeo. Eu não tinha deixado antes, porque eu tinha esquecido. E também eu não tinha anotado o nome dos bebês que tinham nascido recentemente. Mas agora tá tudo certinho, então está aqui na descrição. Caso você queira ver o nome dos filhos da Kate, ter mais ideias de nomes pra me mandar. Enfim, tá? Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like pra me ajudar. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Garanto que você vai gostar bastante. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. E me sigam nas redes sociais. Estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, meus amores, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. Antes da gente iniciar, né? A Kate teve o bebê de número 57 no episódio passado. E ela não envelheceu até agora. Então eu já trouxe ela direto aqui pra casa de um dos Sims. Eu ia fazer ela engravidar do namorado, do cara que ela engravidou no episódio... nos episódios anteriores, né? Até que ela teve o Benjamin dele, né? Que é a Harmonia. Só que o sobrenome dele é Harmonia também. Então eu decidi não engravidar nele. E procurei outro sim na cidade nova, né? Que é do Pets. Que é cães e gatos. Gatos e cães, na verdade. Uma confusão na minha mente. Mas enfim, eu trouxe ela aqui pra casa. Desse cara aqui, que o nome dele é... Deixa eu ver. É Jerônimo Delgado. Ele tem uma família aqui e tal. Então eu decidi que a Kate vai ter um filho dele. Porque o sobrenome vai ser diferente, tá? Vamos ver se eu consigo ter pelo menos 60 filhos com a Kate. Tá? Antes dela envelhecer. Se ela envelhecer antes, tudo bem. Aí eu não posso fazer nada. Mas se eu conseguir ter 60 filhos com ela, tá ótimo. Eu vou ficar super feliz. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Meus amores, o desafio dos 100 bebês tem 2 anos de série. 2 anos. Mano, vocês tem noção disso? É muito louco. Eu tô muito feliz. Quando eu vi lá 2 anos, eu falei, não, não é possível. Aí eu fui olhar a data. E realmente são 2 anos de série. Eu comecei no dia 15 de dezembro de 2015. Gente, vai fazer 3 anos esse ano. Em 2018 eu tô aqui firme e forte continuando gravando pra vocês. E eu estou muito feliz por conseguir gravar, né? Conseguir chegar até aqui com a Kate. Chegar até aqui com a série, com o desafio. E conseguir cumprir o que eu falo, né? Que eu gosto de começar uma série. Eu termino, entendeu? Então se você gosta de pessoas que começa e termina, Me assista, me acompanhe. Que você sempre, toda série que você assistir, vai ter um final sim, tá bom? Então eu estou muito feliz. É um, tipo, um dever cumprido. E, nossa, eu amo o desafio dos 100 bebês. Por isso que eu vou terminar ela com vocês, né? Vou terminar. Comecei, vou terminar. Então eu tô muito feliz, né? E outra coisa que eu ia falar pra vocês, que eu tava olhando na árvore genealógica da Kate. E eu vi que tem um filho dela, que teve filho, né? Que foi, deixa eu mostrar pra vocês. Que foi o Brian. Ele teve filho com a Olivia Spencer, gente. Ela é uma sim que já morava aqui na cidade, que são sims normais da cidade. Então eu fiquei muito feliz ainda. Ele ficou com uma sim conhecida, né? Não com alguma NPC aí qualquer. Então eu fiquei muito feliz. Eles têm gêmeos, tem o Tomás e a Juliana, que nós vamos visitar o bebê no episódio que vem, tá bom? São os primeiros netinhos da Kate. Então eu tô muito feliz também. Vamos ver se os outros... Eu tenho que configurar lá direito, porque só ele que teve filho, eu achei que os outros também teriam. Tem um bebê aqui. Ah, não, é meu filho. Tô loucona. Mas aqui estão todos os filhos da Kate, tá? Tá aparecendo tudo. E só ele tem filho até o momento, tá? Então eu vou ver, vou configurar certinho. E ele já tá morando numa casa e tudo mais. Então eu vou dar play aqui pra Kate já engravidar. Eu coloquei pra ela conversar com ele. Então já vamos tentar ter um bebê exatamente agora. Porque eu não quero que a Kate envelheça agora. A mulher dele tá super brava. Mas vamos que vamos, gente. Vamos ver se eu consigo ter um bebê com ele. Assim eu espero, né, gente? Estou torcendo pra isso. E outra coisa que eu queria falar. Eu tenho muita coisa pra falar, né? Eu falei pra vocês. Vocês me perguntam muito sobre o T-Sins 3. Meus amores, eu não parei com nenhuma série do T-Sins 3. O que me aconteceu? Eu tive problemas. Por isso que não temos mais vídeos por enquanto, tá? Então eu tive uma certa época aí. Deu problema no meu computador. Então eu tive que trocar algumas peças. E nisso eu troquei o Windows também. Do 7 eu fui pro Windows 10. E aí o meu T-Sins 3 começou a ficar chato. E não querer funcionar aqui no Windows 10, tá? Então, desde essa época aí, eu não consigo jogar o T-Sins 3. Ih, ela envelheceu. Oh, meu Deus. É isso mesmo, Kate? Mas será que ela ficou grávida pelo menos do último bebê? Cara, e agora? Ela ficou idosa, gente. A idade chegou pra Kate. Mas espero que a gente possa ter o último bebê. Vamos saber agora. Kate, vamos lá olhar. Ai, meu Deus. Espero que sim. Não. Ela não ficou grávida do último bebê. Ai, gente. Então tá. Nós tivemos 57 filhos com a Kate. E quem vai continuar, quem vai ser a próxima matriarca, vai ser a Arya Batista. Tá? E a mulher dele tá super bravona. É hora de ir embora, né, Kate? Então aqui a gente vai continuar morando com a gente até a bebê crescer, né, e tiver idade pra poder ter filhos. Vocês estão prontos pra essa próxima fase, gente? Quero saber se vocês estão prontos pra me acompanhar na próxima jornada, que é ter mais quantos filhos? Mais alguns filhos aí no caminho, né? Então a Arya que vai continuar, porque o bebê mais novo é ela, o outro é o Benjamin. Então ela vai ser a nossa matriarca, tá? Vamos pra casa, Kate? Você não conseguiu ficar gravidinha, infelizmente. Mas pelo menos, né, a jornada dela foi ótima, como eu falei, dois anos de série. Isso é muito louco, muito legal. Então eu vou levar ela pra casa. Meus amores, já chegamos aqui em casa. Nós vamos dar uma olhadinha na área. Ela que vai continuar o desafio. Olha o tamanhinho. E tem duas gaiolas bem sujas pra gente limpar. Enquanto a Kitty vai limpando, né, tem que limpar tudo certinho, tadinhos. Meu Deus! De uma hora pra outra fica bem sujona. Então a gente já vai limpar. E continuando... Aí, os meus filhos tiraram nota 10. Espero que... Ah, não. Só o Andy tirou nota 10, então ela vai crescer e morar em outra casa, tá? Já. E o Xavier tirou nota 8. 8 ainda, tá? Então eu já vou colocar pra ele. E que morar em outra casa, ela vai virar adolescente. Eu tô ficando louca. Tô querendo expulsar minha filha de casa, gente. Ver se pode. Então faz a lição de casa. E eu vou deixar a Wendy crescer depois. O que eu ia falar, meus amores? Eu vou continuar falando sobre o T-Sins 3, tá? O que que acontece? Eu não consegui testar ainda o T-Sins 3 de tanta coisa, de tanta correria que eu tenho com o canal. Pra manter vocês com um bom conteúdo, pra manter vocês... Agora, nós temos dois vídeos por dia, às vezes até três vídeos por dia. Então, isso me impede de testar os T-Sins 3, entenderam? Então, quando eu tentar de novo, eu falo pra vocês se deu certo. Eu vou deixando vocês a par de tudo, tá bom? Não, eu quero servir o petisco. Eu acho que vou ter que comprar de novo, né? Deixa eu comprar aqui. Então, são muitas coisas que impedem do jogo, entendeu? De eu continuar com o T-Sins 3. Mas espero que eu consiga arrumar tudo certinho. Vocês que gostam, torçam aí. Porque eu sempre fiz jogos de T-Sins 3, né? Vocês sabem. Quem me acompanha desde lá o início, da raiz do meu canal, sabe, né? Então, eu vou comprar aqui os petiscos anti-envelhecimento. Que eu vou dar pra eles. Era pra parecer diferente esse petisco. Conversar. Dá pra colocar no mundo. Ah, acabou a comida, neném. O habitat já tem comida, esse daqui acabou. A tensão tá baixa, meu Deus. Deixa eu brincar com. Gente, minhas hamsters ficam fazendo esse mesmo barulho fofo. Tá vendo esse barulhinho? Elas ficam gritando assim. É muito fofo. É muito lindinho. Então, mais uma vez, ó. Quem vai continuar o desafio vai ser essa bebê coisa gorda. Coisa linda de mamãe. Espero que ela fique linda igual a mãe quando ela crescer, né, gente? Né, meu amor? Você que vai continuar o desafio legado da sua mamãe, né? Coisa linda. Fernando Montenegro está perguntando se eu quero ir à casa dele. Não ainda, tá, filho? Não vou hoje. Aqui o Xavier vai fazer a lição de casa, tá? Faz o trabalho extra agora. Sua irmã tá aqui, por que você não abriu a porta pra ela? Hein, Xavier? Ela tá indo embora agora. E eu acho que chegou correspondência. Vou pegar tudo aqui pra vender. Porque vamos precisar de dinheiro pros próximos... Pras próximas gerações, né? Pra próxima geração de matriarca. Deixa eu colocar depois pra Kate cuidar do recém-nascido. Cuidados muito eficientes. Vamos lá, Kate, rapidinho. Ela tá ficando com fome. Nossa, gente. Eu tô feliz. Tô feliz. Ela envelheceu. Mesmo assim, eu fiquei contente. Porque estamos iniciando uma nova fase aqui no Desafio dos Sem Bebês, né? Muitos de vocês já queriam que a gente continuasse com outra matriarca. Então é isso que vai acontecer. Né? A Kate já é idosinha. Não sei se eu vou deixá-la com o cabelo grisalho. Não sei ainda. Vou pensar. Deixa eu ver o que eles me mandaram no correio. Alguns brinquedos. Que eu vou vender tudo. Mas eu vou vender em off, tá? Porque demora muito pra vender. Estão vendo em off, tá tudo certo. Vamos cuidar do recém-nascido. Ô, meu Deus. Ah, e como vai funcionar? Vamos continuar no mesmo esquema, tá? Meus amores. Os bebês vão... Cadê? Ah, tinha sumido. Eu achei. Ué? O que aconteceu com a criança? As minhas crianças vão continuar indo pra escola normalmente. Vão tirar as notas 10. Assim que tirar a nota 10, vai crescer e virar adolescente. Virando adolescente, vai continuar indo pra escola. Tirando nota 10, vai crescer e vai mudar de casa. Tá bom? Vamos continuar assim. Do mesmo... No mesmo esqueminha, até a Arya crescer e tiver idade pra dar continuidade aos filhos da Kate. Tá bom? Então, a Arya tá aqui, toda fofa. Mal sabe ela que tem um grande futuro pela frente. Nós estamos torcendo por ela, né? Pra que ela consiga. E eu vou deixar a minha filha crescer. Eu já peguei os traços dela. Opa. Então, eu já vou deixar ela crescer. Na verdade, eu já tinha pego... Ai, eu acho que eu não tenho bolo, né? Tá... Tá aqui pra comer, verdade. Então, eu vou ter que fazer outro com a Kate. Deixa eu vender aqui. A Kate, depois que ela terminar de cozinhar, eu vou colocar. Né? Então, eu já tinha pego traços caso algum dos meus filhos tirasse nota 10, né? E tiraram. Um só. Eu achei que os dois iam tirar nota 10. Mas eu esqueci que o Xavier cresceu bem depois que a Wendy. Né? Eu tava esquecendo o nome dela já. É que eu tenho tantos filhos. A Kate já tá idosa. Eu já tô idosa, no caso. Eu sou a Kate. Kate, vamos fazer o bolo primeiro? Vai pra sua filha crescer igual você. Bom, pelo menos ela já teve uma festa de aniversário antecipada, né? E só depois de alguns dias que ela envelheceu. Então, isso é muita felicidade. Eu só queria que ela estivesse esperando o último bebê. Seria incrível. Igual a... Quem me acompanhou na série do Dom Juan, sabe? Igual ele. Ele engravidou a Nancy antes dela envelhecer. Porque era aniversário dela. E ela convidou ele pra ir lá na festa. Então, eu consegui engravidar ela. Então, ela ficou velha, grávida. Então, foi muito incrível. Eu queria que a Kate acontecesse a mesma coisa, mas não deu certo. Né? Não deu muito certo. E aqui, eu queria dar os petisquinhos. Ah, acabou sua comida, né? A mamãe já vem aqui abastecer, tá bom? Tá bom? Tá ótimo. Filha, levanta que você vai crescer, tá bom? Vem aqui. Daí, eu já coloco pra ela acrescentar as velas antes que alguém queira comer o bolo. Porque a Kate vai lá cuidar do hamster. E ela já acrescenta as velas e tá tudo certo, né? Quero ver quem de vocês que vai me acompanhar até o final do Desafio dos Sem Bebês, hein? Porque eu conheço pela foto de vocês. Dá pra saber quem me acompanha faz tempo. E tem gente ainda que me acompanha. Então, eu fico muito feliz com isso. Fora as pessoas que não comentam, né? Que são anônimos e que continuam acompanhando. Então, muito obrigada a todos vocês que me acompanham. De verdade, eu fico super feliz com isso. Vamos lá, filha. Pra você crescer. Acrescentou as velas. Olha o tanto de velas, gente. Vamos fazer um pedido. Pronto. Faz um pedido. Nossa, a necessidade dela tá... Uou, né? Tem que ir cuidar dessa menina. Então, ela cresceu. Aqui, na aspiração, deu que ela é amante de animais. E deu genial. Pronto. Cara, ela tá toda bugada, como vocês puderam ver, né? Olha o tamanho da cabeça. Não, é porque não tá aparecendo o restante do corpo. Então, a cabeça ficou gigante. Que medo. Vamos acrescentar aqui as velas de aniversário. Ah, não. A Kate já pegou. Então, tá. A Kate pode comer tudo certo. Vou colocar ela pra tomar um banho. Usar o banheiro aqui e tomar um banho. Né? E pra ela fazer a lição de casa e continuar tirando notas boas, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês estejam me acompanhando nessa série e todas as outras. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. Tchau.